Só o que elas querem ouvir, né? Só o que elas gostam Essa só é a Didi, tu tá representando a mulher O sapadão tá mandando mais uma pra ela Se tu não conhece, tu vai conhecer Eu tô junto com o DJ que faz a bunda mexer Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Desce, desce, desce pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Vídeo dançando com o chartinho onde dormir Oxar, 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 oxar Sem onde dormir Isso tá bom demais Isso tá bom demais Joga pra frente, joga pra trás Joga pra frente, joga pra trás Faz isso, faz isso Faz isso, faz isso Faz isso, faz isso Faz isso O sapagão tá mandando mais uma pra ela Se tu não conhece, tu vai conhecer Eu tô junto com o DJ Que faz a bunda mexer Desce, desce, desce Pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Desce, desce, desce Pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Desce, desce, desce Desce, desce Pra seduzir Faz vídeo dançando com o shortinho de dormir Faz isso, faz isso, faz isso Faz isso, faz isso Faz isso, faz isso Faz isso, faz isso Faz isso Faz isso Faz isso Vídeo dançando com o shortinho de dormir O short, 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 o Isso tá bom demais, isso tá bom demais Joga pra frente, joga pra trás Joga pra frente, joga pra trás Joga pra frente, joga pra trás Joga pra trás